Mas, alto de resistência no nordeste de Amaralena não é fácil Não é fácil Hoje, o peto, a Rondesp Atlântico também E por vezes até a gente evita certo tipo de confronto Que a gente sabe que pode gerar um efeito colateral que não vai ser muito bom pra gente A gente, ó irmão, não vale a pena Tem horário que você vai descer o areal, vai estar tendo paredão, um bocado de gente na rua Mulher, criança, no meio de traficante armado Os caras vão dar na gente, a gente não vai poder dar de volta E mesmo sem dar, baleia um deles, ainda vão botar a culpa na gente E já vai ter essa rede indireta que vai pra rua amando deles de propósito A gente já teve situações lá na 11 de novembro Paredão rolando, a gente foi ouvindo um som A gente tinha cargueado efeito moral, CS, aquela granada de pimenta de CS E de efeito moral, luz de som Cargueou tudo, foi preparado mesmo Os caras tão de granada Valendo, aquela granada É... Letal mesmo A nossa não é letal, né? Então a gente sabe, os caras Inclusive eu tive uma apreensão lá, irmão Que a gente tirou uma quantidade de granada caseira da porra Que a ordem dos caras É o que eu falo a você A gente salvou muito polícia A gente tirou uma quantidade de granada caseira De circulação Que a ordem era pra dar ataque em viatura Os caras acenderam o pavio e jogar na viatura assim, ó E correr E a gente prendeu essa cana Que inclusive já tá solto, né? Normal, né? O cara preso com granada Não foi acusado de terrorismo Mas já tá solto aí E... A gente foi entrando na 11 de novembro e tava tendo paredão A população na frente Os traficantes atrás com a arma assim Venha, puta Venha E aquilo o polícia fica assim Olha pra aí, velho Tinha brigado aqui Não dá pra eu fazer nada Aí eu cheguei Peraí Aí pedi a piedade, meu irmão Piedade, me dá essa porra aí Essa situação nossa foi até filmada E pra respaldar a gente Me dá essa porra aí Peguei a granada de CS E aí... Bum! Abrigadinho, eles deram o tiro de lá Aquela fumaça espalhou E você sabe que ela tem um efeito psicológico Que traz a sensação de que tá fechando a glote, né? E o pessoal... Eu tô com criança aqui E vocês fazem isso Tá com criança De colo Uma hora dessa Da noite Madrugada No paredão Um som desse que até O tipo, anando de uma criança dessa Não suporta Um bocado de bandido armado Isso não te incomodou Mas a presença da polícia incomodou Ali, irmão Não tem uma pessoa de bem Mas tem um bocado que não tem passagem Que a justiça tá doida Que aconteça uma Uma coisinha errada Pra acusar a polícia E quem tá acionando a gente É o cidadão de bem Que tá querendo dormir e descansar Que tá ligando Pô, não tô conseguindo dormir O som de paredão aqui incomoda E diferente do rio Que a dificuldade é maior O pétala entra mesmo A gente vai entrar em qualquer lugar Então joguei a granada, meu irmão Abriu aquele clarão Quando abriu aquele clarão Já foi outra granada em seguida Joguei umas duas, três Tinha uma caixa d'água Daquelas azul da Forte Leve Que os caras encheu de cachaça Botou a torneirinha Pra ficar bebendo ali Era o aniversário de algum coroa Não lembro quem foi Nessa situação aí E aí Por azar Um dos tiros que eu dei Acertou a caixa Acabou a cachaça Acabou a festa Acabou o milho Acabou a pipoca Os ignorantes chegaram Os mal-educados Os agressivos Mas o povo tá ali O povo de bem não Mas tá ali Os caras tá assim Chamando Eu falo assim Vocês falam que a polícia Entra atirando Chega pro traficante Que é cria Que nasceu E foi criado com você aqui E fala pra eles Simples Quando a polícia Entra jogar A arma no chão E usando E usando Eles servem de escudo De escudo Ele não vem nisso Não vem nisso A ignorância A ignorância Irmão Ela A maior ferramenta Eu sempre digo isso O maior combustível Pra um governo corrupto É a ignorância Porque às vezes Você chega numa comunidade dessa Oferece Qualquer merda E já tá ganhando voto Sacou? Como a gente vê Em entrevista aí De Fernandinho Beiramar Quantos políticos No Rio Prefeito O outro lá Que foi acusado Né? Em todas as instâncias Cabral Né? Aí Inocente Solto na rua E o cara fala Que o cara entrava Na favela Pra negociar voto Eu O Marcinho VP Falou isso Eu não vou falar aqui Irmão Mas isso acontece Dentro do Nordeste Amaralina Eu peguei Deputado Fulano de tal Aí Trocando voto Com a comunidade Por um fuzil Ele não ia dar o fuzil Ele ia dar o dinheiro Pra os caras Pagar um fuzil E na internet Na rede social Esse deputado Pousa de um cara Humano Que defende o direito Dos negros Sacou? E diz que a polícia Só entra na favela Pra Mata Preto Sendo que 90% Da população baiana É negra Então o normal É que Infelizmente Burra mais negro Mas é um cara Que pousa aí Na E eu não posso Nem falar demais Porque eu sou fraco Nessa porra Eu sou só uma Entendeu? Então deixa ele se mantendo E os otários Acreditando nele E dando voto a ele Eu preciso dizer De qual é o partido Esse cara? Ou você já faz uma ideia? Irmão E a repercussão Desse dia aí Que você jogou a granada E tal Acabou O pagadão Como é que foi isso? Porque lá no Rio Também é muito comum A população Queimar pneu E manifestar E aí a imprensa Repercute E tal Dar notícia E aí né Meu irmão O comando Vai Porra Não quer problema Não quer crítica O governador Não quer exposição Ninguém quer nada Então é uma fórmula Já usada Pelo crime Pelo comando vermelho Pra Evitar As próximas Ações policiais Faz tudo Um barulho Irmão Você consegue na internet Vídeo aí De ônibus pegando fogo No final de linha Do vale das pedrinhas Tá E o que acontece lá É isso aí Quando morre algum Cabeça cara lá Dele lá Na mão da gente Que eu já tive Um auto de resistência Que morreu Um cabeça cara dele No outro dia Ficou a ameaça De De tocar fogo Em ônibus E Acaba atrapalhando Somente O morador de bem Essa situação Que tá na internet Desse vídeo aí Não sei se você achou Mas A situação que É Foi antes de eu ser polícia Comigo lá Nunca teve situação De queimar o ônibus Mas já Já teve ameaça Só que o ônibus Deixa de entrar no bairro Irmão E o morador De bem Que sai pra trabalhar Tem que andar Não sei quantos quilômetros Pra pegar o ônibus Fora do bairro Então isso é típico deles Aí morrer um cria Vamos dar prejuízo Aí queimar um ônibus Atrasa o lado Do pessoal Que mora no bairro mesmo Atrasa o lado Do pessoal Que mora no bairro mesmo O Eu não vejo Possibilidade disso mudar não Eu vejo de melhorar De ter o controle Mas de mudar Não tem como Porque Pra mudar isso aí Eu digo a você O melhor trabalho Pra mudar isso aí Não é o trabalho de polícia Na educação A médio e longo prazo A criança de hoje É o adulto de amanhã Então a médio e longo prazo Não é munição Não é projétil Não é troca de tiro Que vai Vai mudar essa porra não Sacou? É mais Aquela questão De você ensinar Valores Novamente E eu acho que um dia Não muito longe A sociedade vai acordar De que Tá cavando o próprio buraco A gente não tem mais A condição de esperar Esse momento Que a sociedade acorda Pois é irmão A troca de tiro É necessária Pra manter Enxugando o gelo E a tampa do bueiro Mais uma vez Falando do piton aí Do nível aceitável Mas se não tiver Né Os outros remédios Enquanto O polícia Tá tocando tiro O que que vai acontecer Cada vez mais Vai ter menos polícia Trocando tiro Exatamente Cada vez mais Polícia vai perder E aí vai chegar Um momento Que vão falar assim Simples A polícia Não vai mais lá E aí não toca tiro O Guilherme do Vale Ele quer saber Se vão colocar As câmeras mesmo Ele acha um absurdo E Perguntou Qual é o local Mais tranquilo De Salvador Pro soldado Pro soldado viver O lugar mais tranquilo Pra viver Ou pra trabalhar Pra morar Pro polícia morar É Pro polícia viver Condomínio Os condomínios Mais simples Porque o polícia O praça Particularmente Não tem condição De morar Em um bairro Nobre Não tem salário Não dá Você vai pagar Um aluguel De um lugar Hoje em Salvador Que a casa Melhorzinha É 3 mil 4 mil reais Você vai pagar Isso de aluguel Não tem condição De financiar Também Então Hoje a gente tem Algumas regiões Assim que são No condomínio Na região do Cabula Na área de Lauro de Freitas Na área Metropolitana É o caminho É o que eu tô fazendo Eu me mudei pra região Metropolitana Moro na região Metropolitana Dentro de condomínio Estou falando Onde eu moro Os caras estão copiando E o Peugeot E o Peugeot Prata Também Peugeot Prata Informação Ou é quanto informação Que eu tô dando Aqui Tudo que a gente Tá falando aqui É verdade Mas eu também Não vou ficar dizendo Onde eu moro Porque eu não sou atalho Ficar alimentando As cobras Que dá doido Pra me comer em banda Não precisa facilitar O problema já vem Eu moro em todos Os bairros de Salvador Menos no Nordeste No Nordeste Eu não moro não Fala Mano Val O Luiz Davi Também mandou aqui Falando O camarada Falou de tranquilidade Queria saber Ele mandou aqui Fala Glauber Foi assaltado nesse domingo No Costa Azul Próximo ao batalhão De Rondés Salvador Não tem mais lugar seguro Infelizmente A criminalidade Tá tomando conta Nossa única esperança São esses guerreiros Da PMBA Costa Azul É uma área De muito assalto De moto Roubo a carro É uma área que O batalhão da Apolo Tá sempre ali Em cima Mas o fato dele dizer Que foi próximo A Rondésp Não significa Que a Rondésp Não viu Ou cagou Que não foi eficiente Como ele mesmo falou Aí ele sabe Que a gente tenta fazer Um trabalho de excelência Mas a Rondésp Ali é o batalhão É um quartel A polícia Tá lá dentro Ou saiu Pra cumprir Alguma missão Então pro ladrão Foi um ladrão O ladrão pega Num momento em que É vantajoso pra ele No momento que ele não tá Sendo visto Nem observado Como diz A situação faz o ladrão É isso O que é isso? O que é isso? O que é isso?